olá boa tarde hoje vamos fazer nossa antena de gps tá é composta que é um material de pvc base de alumínio para fuso exposto que banhado é zincado branco para aguentar temperatura exposição a intempéries né aqui eu ligo espaço para grampos é para massa de 3 quartos ou pode ser fixada diretamente aqui na parede não produto à prova de água o conector n fêmea é uma antena ativa de gps com 30 db de ganho é um produto nacional gerando empregos aqui no brasil em somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado é um produto robusto de alta qualidade antena ativa de gps com base um abraço e valeu e aí o Amém. 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 Amém.